Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Rio World na nossa base dos Arco-Técnicos em busca do Arco-Nexus Eu ia dar uma espaçada aqui entre o episódio passado e esse aqui que eu estou gravando agora, mas logo na sequência aqui caiu uma chuva de meteoros Inclusive deixa eu pegar aqui a Jade que eu deixei de lado, tem componente aqui para pegar ainda, quando a Valentina acordar ela vem aqui pegar, prioriza o transporte E caiu uma cápsula aqui com alguém do Império, está vindo junto com um cajado de Altex excelente, vou liberar aqui para pegar também Ela é do Império, se eu trazer ela para cá para cuidar dela, vou ganhar alguns pontos aí com o Império, só que ela morre em 6 horas O Shumo consegue ir lá fazer essa medicina lá no local, vamos tratar ela sem medicina lá no local mesmo E a chuva de meteoro me trouxe o que? Plastiaço, olha aí, plastiaço compactado, minério de prata, mármore, minério de urânio e bastante aço Aço compactado e arenito, muito bom Eu acredito que essa chuva de meteoro, eu acredito que seja do mod More Events São mais eventos, mas eu não tenho certeza, agora está meio bagunçado, então eu não sei precisar exatamente se é do mod ou se não é Mas acredito que seja porque está em inglês, então é provável que seja do mod sim, do More Events Vamos lá, o que eu preciso fazer aqui para a gente conseguir fazer isso de uma maneira decente Eu tenho aqui os planos, de onde eu vou construir a base Só que do jeito que eu estou fazendo aqui, está sendo uma evolução meio burra Então o que seria melhor eu fazer aqui? A Persephone, quando ela vem para cá Inclusive eu acho que ela está sem picareta, ela está sem picareta, tem uma picareta boa aqui para ela A Persephone quando ela vem para cá, ela praticamente aí, ela fica sem debuff nenhum Porque ela fica fazendo o trabalho que ela gosta, o paixão ardente pelo trabalho Então ela fica praticamente sem debuff nenhum, então eu acho que seria interessante deixar a Persephone por aqui Para eu deixar ela aqui, eu só preciso fornecer comida para ela e determinar que essa aqui seja a área dela Então o que eu vou fazer? Vou soltar a pausa aqui para eles começarem a fazer as tarefas que eu mandei fazer aqui De lá, pelo menos tratar a Elana, vamos ver se dá certo Está liberado ali, o chumbo já está indo lá, beleza? Então o que eu vou querer fazer? Eu vou colocar aqui mais uma pasta de nutrientes Eu poderia só trazer a comida para ela para cá, mas eu acho que é mais fácil fazer aqui Apesar que isso aqui eu não posso mudar de lugar depois, eu tenho que desconstruir, né? Mas de qualquer maneira eu acho que vai dar bom sim Eu vou colocar aqui a pasta de nutrientes Eu não fechei nenhuma parede aqui, né? Aí eu vou fechar essa sala aqui, pelo menos por enquanto, para ela Então a gente traz para cá a cama de escravo Eita, vai sair o sangue até umas horas aqui Como é que ela está de saúde? Ok, provando as costas E eu tenho que tomar cuidado também com a minha política de drogas Porque eu coloquei aqui que eles vão usar o brilho, o floco e o chá psicoide Só que esses três aqui tem o mesmo princípio ativo, né? Que é a folha de piscoide, né? Então não dá certo fazer desse jeito aqui que eu coloquei Então eu vou tirar o floco e o chá psicoide Vou deixar só o brilho, né? Porque é o brilho... O brilho é cocaína, tá? Para quem não entendeu ainda aí no jogo como é que funcionam as drogas O brilho é cocaína e o floco é o crack Tá? Para ser bem claro aí, né? Beleza, vamos lá Ele está indo lá, deve estar tratando já Depois de tratar já seria interessante levar, carregar ela, né? Saúde, morre em nove horas Acho que já dá para carregar já Aí, resgata agora Isso E a Valentina, assim que ela acordar, ela vai vir pegar esse cajado de Eltex aí Excelente Então eu vou construir aqui, vou construir o que também aqui? Um gerador É... a lenha, né? Colado nele aqui Aí eu não preciso nem fazer fio, do jeito que está aqui já funciona E ainda coloco aqui um... um não, né? Vamos colocar uns três funis Não, dois funis aqui Na verdade três, né? Dá para pôr mais um aqui, ó Três funis E eu vou fechar isso aqui com uma parede e uma porta Então vamos colocar aqui uma parede Pode ser de madeira, não tem problema Uma parede e uma porta aqui E aí aqui dentro aqui eu... eu ia fazer Mas eu vou fazer a cama aqui Eu vou construir outra cama E aí eu determino que essa área aqui Cama de laje, de madeira Ok Pode deixar essa cama em qualquer lugar aqui dentro para ela Ela se vira Ó, ela já está devoltando para cá já, tá vendo? E aí o Pedro, ele vai priorizar essas construções aqui Talvez uma bateria Será que eu tenho material para isso? Eu posso trazer uma bateria da base para cá, na verdade, né? Posso trazer... reinstalar essa bateria aqui, ó Assim Também se explodir isso aqui, eu estou lascado, né? Se explodir isso aqui, é uma vez só É... vai acabar com a minha linha de transmissão Vou fazer isso? Deixa eu ver como é que está aqui Se eu tirar isso aqui daqui Esse fio aqui vai cortar e não vai ter energia aqui Onde eu quero fazer a próxima... Esse episódio aqui, ele vai ser um pouco mais lento, tá? Porque eu quero reforçar aqui essas coisas aqui Ó, a Valentina... Ela parou a limpeza Então isso não é legal Porque eu mudei aqui os status dela, né? Ela está... primeiro auxiliando, depois ela está na faxina Então eu vou pôr o contrário aqui, ó Para ela fazer a faxina primeiro Vamos determinar aqui qual vai ser a próxima área de ação da Persephone Vamos aqui em zona Criar... vamos gerenciar aqui áreas Vamos criar uma nova área Renomear ela para escavação Excavation Escavação... Hum... ok Fechar Aí vamos expandir a área de escavação agora Que é esta área aqui O jogo não deixa a gente passar de 51, né? De distância 51 por 51 é o máximo que o jogo permite Então aqui vai ser a área de escavação Hum... ela vai trabalhar dentro dessa área Então... ela vai poder ir até aqui pegar a comida E... as pessoas vão vir trazer para ela aqui o arroz aqui Para ela comer a parte de nutrientes Ela não precisa de diversão, né? Ela é escrava Então eu acredito que vai dar bom, né? Acho que vai ser uma maneira muito mais rápida de fazer isso aqui Porque ela escava muito rápido Ela dá conta sozinha disso aqui Então ela vai vir para a área de escavação Assim que finalizar essas construções Quem pode já ajudar na construção aí? O Shumo tem 07 Construção... é... ela mesmo pode ajudar a construir Tá, vamos construir essas... E... então... e os prisioneiros? Agora vamos lá para a parte dos prisioneiros Que é a parte importante, né? Eu estou convertendo eles ainda Vamos ver como é que está... Ah, eu já estou recrutando, na verdade Já converti os dois, né? Só que essa Ratabum aqui Ela tem a porcaria de um... de um vício em álcool E ela está com 19% de abstinência E aí está com insolação séria É... ela tem problema no coração Eu acho que vale muito mais a pena sacrificar ela Eu acho que vale muito mais a pena Ela já tem o coração zoado, já... Então vamos começar uma execução pública aqui É... ok, não dá para executar ela Porque ela não está andando, né? Vamos curar essa insolação séria dela primeiro, então Eu preciso de... temperatura De um refrigerador passivo Aqui E o próprio Samuka pode construir Né? E eu pego só o cachorro aqui Que o cachorro não... Eita, o cachorro também está zoado Mas ele tem problema de filtração, né? De sangue em 90% A filtração de sangue dele A gente depois pode fazer um... um transplante nele Mas aqui a gente também pode fazer um transplante nela, né? Ele é incapaz de... de domesticar Interesse químico e misoginia Ela que é boa, né? 37 anos Sei não, hein? Sei não, hein? Ok, vamos lá Vamos fazer o Pedro terminar isso aqui primeiro Vai, Pedrão Confio em você Ó, mais uma cápsula de escape O que está caindo aí para nós do céu? O que o Diesel faz de bom? É independente ele Qual que é a situação dele? Social Ele é da Folha Firme Vamos prender ele Ele é bom de artístico social Ele tem duas estrelas em social, hein? Seria um bom líder aí para nós, hein? Também minera bem O Diesel é interessante, hein? Muito interessante o Diesel Vamos resgatar o Diesel Ele morre em quanto tempo? 19 horas Tá, dá tempo tranquilo E o Pedrão está regando Tolerância Ambrosa pequena Vai lá e dá... Cadê? Dá uma carreirinha aí para o Pedrão O que ele está reclamando tanto? Ele está com fome, pô Está com fome Liberar ele das funções Para ele poder ir comer Ele vai ter um colapso Ele não está com fome Ele está cansado E o humor não vai subir, não? Quarto é horrível Ele está com um pouco de dor Vamos, sobe esse humor aí, mano Estou com medo de usar o brilho aqui E ele não aguentar o tranco Aí, usou Beleza Agora o humor dele vai explodir E ele está liberado para fazer as outras coisas O que ele foi pegar? Aí, ó Ué Eu acho que tomou um cascudo Porque está sangrando aqui Saúde Vício em álcool Tá Movimento 3% por causa disso Dor severa Agora o Pedro está liberado para fazer os trampos aqui Vamos lá O Pedro precisa fazer isso aqui Que a gente tem que colocar ela para trabalhar Nesse episódio Prioriza, prioriza, prioriza Vai É longe, mano Para ela ficar indo e voltando toda hora Ele não Vamos, Pedrão Prioriza, prioriza, prioriza Quando a gente prioriza um trabalho de entrega, né? De blueprint É... É de fe... Eita, pomba O humor dele está no talo Ó Aqui Eu vou copiar aqui As configurações Para não ter erro Pego esse cara aqui Copio as configurações E colo aqui Colar, colar Pedro, não é para você dormir não, viu, mano? Você está cheio de força aí Ó, eu trouxe uma bateria já carregada Aí, ó Como vale a pena deixar ela aqui Você é louco Beleza Prioriza construindo aqui Nice E aqui Cola as configurações Vamos ver se ficou tudo certo Prioridade crítica, né? Senão ninguém vai trazer nada para cá Certo? E agora Aqui é cama De escravos Eu diminui um pouco a velocidade Agora que já está tudo construído aqui E... É a cama da Persephone Certo? Agora eu posso botar ela para Arregaçar aqui Porque ela só precisa disso Lugar para dormir e comida Eu vou até mudar aqui, ó Persephone Primeiro ela... Ok? Já está certo já Se ela não tiver mineração para fazer Ela vai varrer o chão Então está ótimo E colocar aqui No schedule dela aqui Escavação É isso Agora vamos botar ela para escavar Ordem de minerar Essa área aqui primeiro, né? Para começar E aí Essa área aqui a gente já vai Usando ela mais para frente já Aqui já está tudo feito já para escavação Então Escava aqui também Aqui 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 Infelizmente a gente é obrigado a fazer Devia ter uma opção de escavar os buracos vazios, né? Com certeza tem um mod para isso Antes que alguém venha falar Mas tem um mod Porque sempre tem um mod, né? E o Word sempre tem um mod Abre aqui Escava aqui Faz a porta aqui E aqui a mesma coisa Escava aqui Faz a porta aqui Mandei fazer porta aqui E aqui E aqui Que show Vai dar muito bom isso aqui agora, hein? Vamos ver como é que está lá os doentes Hum Ué, espera aí Eu não mandei resgatar? Ele morri em 19 horas, mano O que aconteceu? Tá bom Vamos ver o que ela vai aprontar aqui agora Tem comida ali para ela Fica consumindo a bateria o tempo inteiro, né? Alguém tem que vir entregar lenha aqui Mas eu não tenho lenha Tenho que cortar um pouco de lenha Certo? Aí fora isso Vamos lá Diminuir um pouco a velocidade Pode deixar no 2 aqui Fora isso a gente precisa começar a, né? Determinar aí as roupas, né? Já, eles estão plantando já aqui o cogumelo Deveria ter terminado de plantar já Para falar a verdade Essa muca está de brincadeira aí nessa muca Ó, o ratabum acordou Então vamos lá Começar Cerimônia de começar Bora, bora Ixi, já passou a faca Hum, foi incômodo O que aconteceu? O pessoal não veio Eu não entendi Foi muito rápido Foi muito rápido Estranho Ó, a Elana está quase se curando Se ela vier para a base Ela também minera bem Se ela vier para a base Porque tem a chance dela vir, né? Só que aí eu tenho que fazer Todo aquele processo de conversão dela Aí a Persephone está se virando aqui Tá vendo? O humor dela fica de boa A alimentação dela está em zero Por quê? Está fora da área? Não, tem comida Tem tudo Deixa eu ver Se é porque está Deixa eu expandir a área de escavação para cá Pode ser isso Não é que era isso mesmo? Caramba Aí comeu, ó O humor dela já volta a subir Que ela é escrava mesmo Olha lá Ambiente hediondo menos 15 Mas meio que anula isso Por causa da paixão ardente pelo trabalho Então ela meio que anula O ambiente hediondo Enquanto ela está escavando Olha aí, ó Que beleza Se a gente quiser ir além Para ela não ficar com o ambiente hediondo A gente inverte aqui, ó A gente coloca o minerar no 2 E ela vai primeiro limpar E depois vai escavar Então toda vez que ela minerar alguma coisa Ela já vai limpar na sequência Quer ver? Vamos fazer o teste aqui Deixa eu acelerar Ela já está dormindo Tá bom já, né? Ó, limpando Opa! Computador secreto Ó lá, está limpando Ela vai limpar tudo Depois que ela terminar de limpar tudo Ela vai minerar Certo? E aí cada vez que ela minerar Ela já vai passar a vassoura E eu preciso tirar todas essas coisas daqui Que é tudo pedaço de mármore Transportar Beleza Vamos lá A execução pública foi incômoda O discurso se arrastou E quando chegou na hora de atacar O carrasco escorregou E mal se recuperou Nada disso parecia justificado É, deu ruim Deu ruim O pessoal não chegou na execução Deu tudo errado Eu preciso pôr umas portas aqui já, né? Cadê? Estrutura Porta de madeira Uma aqui Uma aqui Uma aqui Uma aqui Uma aqui Uma aqui É porta até umas horas Uma aqui Uma aqui 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 Quanta porta, bicho? Vai ficar muito legal isso aqui Depois de pronto E uma aqui, né? É, aqui Aí, ó Ela aguenta tranquilo ficar aqui, ó Isso aqui é a área de casa, né? Por que que ela não tá limpando? Entendi aí o fato dela ter ido escavar Ah, tá Porque é construção Isso é tarefa de construção Essa escavação que ela fez ali agora Tá vendo? Essas coisas confundem, ó Essas coisas confundem É, o construir dela, ó É quatro, tá? Mas mesmo assim Ela foi abrir o espaço da construção Porque conta como minerar para construir É doideira, mano É doideira, ó Tá vendo? Ela limpou tudo A Valentina veio ajudar ela a limpar também Olha lá Ela limpa, ó Escava e limpa Então ela praticamente não toma o debuff mais de ambiente de onda Ela toma o ambiente feio porque tá feio ainda aqui, né? E tá mal iluminado também Fazer umas tochas aqui Acho que dá bom Aqui Vamos diminuir a velocidade Uma tocha aqui Uma tocha aqui Uma tocha aqui E outra aqui E aí o Pedro pode priorizar essas duas tochas Pra ela já ter um local iluminado já de trabalho Vamos lá Atacar a aldeia de fora Aqui, ó Vazios aqui de ataque E a gente tá com espação aqui Depois de várias, né? De vários eventos É o Randy Não dá pra confiar no gráfico, mano Se fosse a Cassandra A gente até... Ó, tem aqui... A Yano se junta Como é que é o A Yano? A Yano é arquismo revisado É um médico Artista torturado e pessimista Capaz de violência Que porcaria E mais a pilhagem, né? É... Eu não tenho comida pronta Pra fazer uma viagem A D é de adoração Eu consigo... Será que eu consigo ir lá Fazer um Black Ops lá? Seria interessante fazer um Black Ops, né? A missão já tá valendo Aqui, ó Ativa Computador secreto Aceito há duas horas Né? Não acaba nunca essa missão, né? Mas se eu gastar mais de 10 horas Na aldeia Ou construir qualquer coisa Perto dela Os moradores estão Eu não tenho... Eu não tenho tempo pra... Pra fazer ela, né? Enquanto eu estiver por aqui Ela... Essa missão fica aberta Então, beleza E aí, Pedrão? Tem jeito? Prioriza aqui, mano Não tinha mais uma tocha Pra construir aqui, ó Aí, local iluminado Show de bola Persephone vai fazer uma regaça aí Fuga de escravo Persephone Bem na hora, hein? Bem na hora Ela tá com a picareta na mão Ela vai dar um trabalhinho aí Seria interessante Talvez... Eles estão longe, mano Quem é que tá mais perto aqui? A Valentina pode ajudar Como elas estão longe uma da outra, né? Elas não... Sai daí, Pedro Ele vai atirar nela E ela é rápida Cadê a Valentina? Vem, 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 vem Ô, Valentina É porrada, mano É escravo contra escravo Se eu der só um tirinho nela Será que é mancada? Putz, e o pior é que o Pedro Atira mó bem, mano Esqueci Aí, porrada Agora que ela já tomou uns tecos já Ela fica mais ligeira Boa Libera aqui Não, deixa aqui pra ela pegar depois A Valentina tem 0,18 de medicina Quanto tempo ela vive ainda? Deixa eu ver Saúde Oito horas Dá tempo do chumbo chegar? Cadê o chumbo? O chumbo tá lá do outro lado lá, mano É só hematoma, né? Ou ela chegou a tomar um tiro que machucou Pior é que pode deixar cicatriz, né? O problema é esse Pode deixar cicatriz Então vamos lá Os dois aqui O Pedro O Pedro nem faz medicina, né? Então o Pedro já pode ir embora O Pedro nem faz medicina Então o que eu vou fazer? Eu vou mandar a Valentina carregar ela de volta Carregar a Persephone Ah, ela tá carregando, né? Não é carregar, sua besta Traz ela pra cá Enquanto ela tá trazendo pra cá De qualquer maneira ela vai ter que vir Eu vou denominar aqui uma área de estoque Estoque Vou proibir tudo Vou permitir Manufaturado Medicamento Medicina Medicina natural, na verdade E aí vou pegar o chumbo Já liberei aqui Medicina, beleza? Cadê o chumbo? Estoque Prioridade crítica O chumbo Por que eu não tô conseguindo? Tá, tem que priorizar Ao contrário, né? Eu tenho que mandar Priorizar é transportando medicina Se eu mandar pegar Ele coloca no bolso, né? Deixa eu ver Se eu mandar Se eu priorizar o transporte Pra onde ele vai levar Porque aqui a prioridade Se eu não me engano Também é crítica Ah não, aqui é importante Então tá bom Então ele vai levar pra lá Vamos acelerar aqui um pouco Enquanto isso Vamos tentar Voltar para a cama de escravos Droga Vai levar lá pra baixo Porque aqui é cama médica Tira essas duas De novo Alô? Aê, pronto O chumbo Pegou todas as medicinas Muito bom Tá indo pro lugar certo É isso mesmo, chumbo Aí enquanto você tá indo pra lá Você já prioriza o tratamento Da Persephone Ele do lado ali Ó, tá vendo? Eu não mandei você fazer isso Ele tá indo buscar medicina Lá Olha isso Ah, é que ele tá indo pegar Medicina boa Entendi Não, pode ser medicina natural Pra ela Aqui ó Medicina natural ou pior Deixa as medicinas boas Deixa eu até mudar aqui Medicina natural ou pior Aí Pra todos Porque Deixa essa medicina aí pra cá A gente precisa fazer operações Então vamos lá Priorizar tratando Aí Eu quero um bom tratamento pra ela Que eu não quero deixar ela com cicatrizes Ou então zoada Eu quero priorizar aí Aí, vamos acelerar Show de bola Deve estar quase recrutando já o cachorro Vamos ver como é que ela ficou aqui Em termos de tratamento Aí, perfeito Só o hematoma na perna aqui Que foi meia boca, né? Tratamento aqui na perna 42%, mas o do pescoço Foi 70%, tá bom O local não é muito limpo, né? Não é o adequado aí pra isso Mas Se curou da capacidade de andar Então Já equipa ali E volta pro trabalho Sem vergonha Repõe aqui O funil Vamos lá Vamos ver quanto é que falta aqui pro cachorro Situação Falta vida de luxo Ah, é verdade Ele tem problemas aí no rim Ele tem problemas nos dois rims, né? Um é moderado E o outro tá zoado Provavelmente por abuso de substâncias químicas Se eu não me engano Ele tem interesse químico É isso mesmo É isso mesmo Tá bichado aí Mas tá bom Quanto é que tá a resistência dele Pra recrutar 2.8, beleza Vamos acelerar, né? E agora a Persephone consegue dar conta aqui Vamos lá Vamos acelerar pra ver Conversei antes Acelera Olha como ela vai Vou até tirar aqui Na verdade em vez de tirar Deixa eu colocar pra continuar as ordens de escavação aqui Essa área aqui já tá pra minerar Então vai minerar aqui também Tá chovendo Minera aqui também Aqui Sim Essa parte aqui também vou minerar Vai ter uma porta aqui depois Por enquanto Nós vamos só até aqui Depois que já tivermos estabelecido Ela continua A escavação Já tá marcado Mais comerciantes Vamos dar uma olhada aqui Se esses caras tem de bom Custa nada, né? Samuca Olha lá, Samuca Uh, terminou a pesquisa geotérmica O que a gente pode pesquisar agora Depois da pesquisa geotérmica Pode ser... A prostética Pra eu fazer biônica Eu preciso construir a bancada, né? De pesquisa Eu... No episódio retrasado Se não me engano Eu falei que eu já tinha Mas eu não via Que requer bancada de pesquisa Pra poder fazer as partes biônicas Deixa eu ver aqui Principal Hum... Refinar combustível, né? Vou precisar Vai lá, Samuca Negociar Os caras são tribal Aí tá vindo mais um ali Você pensou? Saiu uma treta aqui Ah, fuga da prisão O cara tava tão perto de vir pra gente, mano O chumo tá aqui O pedrão tá ali E o Samuca tá aqui também Porrada E ele vai fugir pro lado errado, né? Essa besta Olha aqui Filha da mãe Olha a moleza que esse cara fugiu Ele é rápido Vai cavar Vai cavar na... Ai, ele tá pegando o menor caminho pra ir embora Que malandro Porrada nele Samuca vai cair, quer ver? Sempre, sempre o nosso colono é o que cai, né? Ele caiu e já levantou É, chumo Cuida desse cara aí que ele tá dando problema Ele tá dando dor de cabeça Aí Quem caiu? Persephone caiu lá De dor, provavelmente Perdeu alguns dedos já, né? Intoxicação alimentar Putz, o Pedro não carrega ela, eu acho Carrega sim Ele só não trata Aí Alguém vai ter que vir alimentar Ela pegou intoxicação alimentar Do que, mano? Se ela tá comendo... Ah, num repôs aqui, ó Tô sem energia, pô Ela tá... Ela comeu arroz cru Nossa, arroz cru é horrível Aí Presentão Da tribo de casca com Caos... Caosco Cascacô O que eles deixaram pra mim? É isso Dois couro de bisão Eu tenho que dar uma... Tenho que dar um tratamento nesse couro de bisão aqui, né? Adicionar tarefa aqui, ó Card and wool Card, dá o couro Fazer sempre Aí Eu preciso ajeitar essas produções aqui, né? Porque acho que eles já estão com roupa rasgada já Se marcar Ó, roupas rasgadas, ó Eu preciso Colocar aqui o seguinte, ó Fazer... Chapéu coco, não Fazer luvas Vamos colocar aqui pra fazer Sempre, né? Vamos automatizar aqui a produção Já era pra ter Vou deixar sempre Uma ou duas Uma feita, né? Deixar uma feita De 55 a 100 pontos Ou de 51? Eu vou deixar 55 E de qualidade normal Pra cima, né? Essa configuração aqui Resolve o meu problema Fechar Aí Sapato Também a mesma coisa Fazer Até ter um De 55 a 100 pontos Normal ou lendário E aí eu vou fazendo isso Então Coleira não precisa Correia corporal não precisa Óculos também Fazer sempre Até ter um De 55 a 100% Normal pra cima Fechar Capa também não Casa não Só aí pra... Basicamente... Não, na verdade Eu preciso colocar mais coisas Pra ser feita aqui, né? É... Vamos começar a fazer as gabardina Vai ter que preparar os caras aí Vamos subir aqui essa prioridade dela Lá pra cima Dá pra arrastar direto? Não Aí, gabardina Mesmo esquema Fazer até ter uma De 55 até 100% Ok Adicionar tarefa Uma camisa de botão Também Boa Camisa de botão Sobe aqui Sobe, sobe, sobe Em cima do sapato Em cima da luva Aí Detalhe... Valeu Uma hora eu ia ter que fazer isso, gente Não tem jeito Uma hora você tem que... Opa! O contrário De 55 a 100% Qualidade normal ou melhor Tudo certo? Beleza? Mais alguma... E calça, né? Fazer calças Essa galera tá ficando com a roupa rasgada já E eu tô meio que negligenciando isso Vamos lá Fazer até ter X Uma De 55 a 100% Qualidade normal pra cima Ok Precisa dar conta dessas roupas rasgadas E roupas de defunto Então vamos providenciar... Eu não sei se eu coloco o... Como é que é o nome? Não é o fone de fundição É o crematório, né? Também queima roupa no crematório Ou se eu faço a fogueira do lado de fora É que esse aqui é elétrico Eu não preciso ficar reabastecendo Preciso de blocos... Alguns blocos de granito E eu posso colocar ele... Aqui fora aqui Colocar aqui, ó Só que eu tenho que cobrir, né? Fazer um telhadinho pra ele Assim Vamos providenciar aqui alguns blocos de granito Exterioriza aqui Faz aí os bloquinhos de granito Dois Quatro O humor dele vai cair Porque ele... Porque tá de dia, né? Mas já tá anoitecendo Ele ia levantar de qualquer jeito Ai, caramba Vingança de Tiger? Ih, rapaz Os caras se arrumaram aqui com o tigre, hein? Olha isso A Alina até se queimou Vamos lá, continuando aqui 75 Acelera Como é que tá lá? Persephone Tá tudo bem aí, Persephone? Já se recuperou? Humor bichado Vamos administrar um negocinho na veia dela? Custa nada, né? Ela tá de boa aqui, ó Tá com intoxicação alimentar Vamos administrar um negocinho Apesar que não é legal pôr o brilho nela aqui, não O bom do brilho É que o brilho dá, se eu não me engano Mais 40% da taxa de descanso Então o colono, tipo, ele não dorme, né? E ele praticamente reseta meia barra do descanso do colono Aí, mano, tá bom Prioriza o trabalho no crematório Bora Nice, 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 nice Eles foram embora e levaram o predador Cês viram, né? Ali em cima no minimapa ali Levaram o predador e embora A Persephone tá voltando o humor dela Devagarzinho vai voltando Crematório Tarefas Aí, ó Cremar corpo Cremar vestuário Mesmo esquema Agora aqui nós vamos colocar Queimar sempre O quê? Roupas limpas não, né? Essa primeira tarefa aqui Roupas limpas não Só roupa bichada Ou então eu posso permitir Que roupas limpas É... Não Eu vou fazer uma outra tarefa pra isso Então essa aqui fica Essa aqui é a primeira Pra queimar só roupa de defunto Qualquer qualidade Qualquer ponto de vida Certo? E aí adiciona mais uma tarefa De queima de vestuário Fazer sempre E essa aqui Ela vai queimar Produtos que estejam De 54 A 0 pontos de vida Não, peraí Essa aqui só vai queimar Roupas de defunto Mas não vai queimar roupa limpa Ah, tá É que se eu mudar aqui agora Ele não vai queimar roupa de defunto Que não esteja com pontos de vida abaixo Então volta nesse aqui Aí aqui ele vai queimar As roupas que estão zoadas De qualquer qualidade Certo? E... Eu acredito que eu precise Colocar mais uma tarefa aqui Que ele vai queimar De 0 a 100% Qualquer roupa que seja De horrível a pobre Certo? E aí ele vai queimar Vai queimar mesmo as roupas Que saiam horríveis e pobres Direto da produção E fazer sempre E aí depois disso Pode creimar corpo Fazer sempre E... Não, drogas não Arma também não Muito bom Perfeito Aos pouco a gente vai Vai se acertando, né? Só faltou aqui a Valentina Dar uma limpada aqui Que tá meio bagunçada, né Valentina? Aí, muito bom Aí a Persephone voltou ativa, hein? Esse episódio aqui Tá sendo pra dar uma ajeitada Aí ela acabou Tendo compulsão alimentar Filha da mãe Aí Aí Boa Pedro tá se virando aí Como pode, né? Ela zoou aqui Putz, pior que o humor dela Tava de boa Não sei o que aconteceu Ela não tava tão zoada assim Mas também é compulsão alimentar, né? Não tem problema Não vai Não é o fim dos tempos Opa Terminou o arrepio o combustível Vamos para Suco turbo E despertar São bons os dois Pesquisar Só que eu preciso de neutroamina, né? Vamos comprar neutroamina Aí, Pedrão É de bronca Enfim ele voltou a trabalhar, né? Opa Elefante é autodomesticado Elefante ele tem um dos melhores coros, né? Assim No overall É claro que Não se compara A hipertecido Fio do diabo Couro de trumbo Né? Essas coisas Mas assim O couro do elefante Junto com o couro do Se eu não me engano Do rinoceronte São duas Né? Duas Dois produtos aí Para a fabricação de roupa Aí bem resistente Né? No overall aí Entre Né? Perfuração Cortante É Paulada Né? Fogo É interessante Né? Para o calor mesmo Assim no overall É o couro de pantera, né? O couro de pantera No overall é Para se livrar do calor Cadê o elefante? Eu acho que eu nem posso Tratar o elefante Deixa eu ver aqui Colocar aqui Para carregar tudo Mas eu acho que eu nem posso Cuidar dele Tem que ter quanto de Cadê? Habilidade mínima Para domar Sete Ninguém tem sete na colônia Ninguém tem sete Dois Cinco 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 Mas a Valentina tem Tem um certo interesse Ali em domesticar os animais E três Deixa eu ver se funciona Ó Impossível treinar elefante Habilidade muito baixa Precisa de sete Tem que ter no mínimo Tem que ter habilidade mínima Para fazer isso E aí Samuka Beleza? Vamos acelerar Ó a Persephone voltou ativa Só equipar aqui Para acelerar, né? Opa! Recruta novo Cachorro Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada aqui No cachorro A gente precisa de alguém Cachorro Vamos colocar você aqui Nessas condições Ele tem interesse químico, né? Deixa eu ver aqui Como é que é? É misógino Tem interesse químico E é incapaz de domesticar É um puta combatente É um puta combatente Tanto faz para ele Se é na porrada Ou se é no tiro Né? É bom de plantar E bom com animais Mas ele não Peraí Não entendi Não faz muito sentido aqui Ele tem seis de animais E tem interesse Mas ele não domestica Pera, cachorro Aí você está de sacanagem, mano Então vamos lá O cachorro Bom, o William morreu, né? O William entrou e morreu O próximo Vamos ver quem é o próximo Padrinho que a gente vai matar E o próximo membro Que a gente vai matar É o Cristiano, né? Cristiano Pavane É o próximo É o próximo Que o pessoal entra para morrer Nessa base aqui Valeu, Cristiano É... Eu vou colocar ele Para fazer auxiliar Né? Ele fabrica bem? Não, não fabrica Então ele vai para a poda aqui Dois... É, já tem gente limpando já A Valentina E eles são bons na arte aí Da... Deixa assim Os dois praticamente iguais O Persephone está na excavation E... O que eu preciso? Ajeitar o horário dele Copia Cola Aí, boa Nice Aí, já está trabalhando já Agora eu tenho mais de um recruta Isso é muito bom Estava precisando de mão de obra Especializada aí Nem tão especializada Ó, deu tempo de terminar A batata Faz assim É que eu acho que ele não tem habilidade De planta o suficiente Para plantar o cogumelo Né? Quem tem é o Samuca só O Samuca e a... E a Valentina, né? Os dois conseguem plantar o cogumelo Pronto E a Valentina... Ó, a Valentina Persephone... Persephone... Aí sim Da gosto de ver a Persephone Trabalhando na escavação Tela de pesquisa Suco turbo Aí sim Tudo iluminadinho lá Tudo ok Esse pedaço aqui eu não sei o que eu faço Não, o Bumalupe louco não Onde ele está? Está lá em cima Trancar essa porta aqui É... Acho que eu vou abater esse elefante Apesar dele ser ótimo Para fazer carga aí Eu não tenho como lidar com esse elefante Mano Não tenho como lidar com ele Vou me passar a peixeira nele Onde ele está? Dormindo lá do lado da árvore Ó o Bumalupe aqui Lá do lado de fora Doidinho para entrar Nós encontramos aço compactado Ela encontrou Jade, né? Não, Jade não Como é que é o nome? Aqui ó É... Componente Encontrou aço compactado agora Né? Plaste aço tem lá fora Seria interessante eu ir atrás desse plaste aço, né? Pô Estou precisando e estou viajando aqui Estou com plaste aço praticamente o episódio inteiro aqui Forçar ela a comer É que se eu forçar ela a comer assim Ela pode ficar zoada, né? Eu vou deixar ela escavar mais um pouco aqui Ela vai comer Aí Eu vou forçar ela a vir aqui Pera aí Deixa eu só mudar a área dela Para... Sem restrições Prioriza Não, pera aí que tem um Bumalupe louco lá Ah não, não tem mais Alô, filha Pode vir por aqui Eu já liberei a porta, viu? Nenhum bicho vai te caçar aí não, né? Nossa, é duro, hein? Nossa, é muito duro o plaste aço Não mandei sair daí Você vai ficar aí até você cair dura Ó, beleza Enquanto ela vai minerando ali Então a gente vai ter plaste aço agora Essa aqui é a minha bancada de prostética É Só que eu preciso do quê? Eu preciso daquele negócio de pesquisa avançada Preciso desse aqui, ó Hum, hum, hum Cadê? Aqui, ó Não, bancada de pesquisa simples Ô, sua besta Cadê? Aqui, de alta tecnologia Vai 10 componentes Olha, quase dá certinho aqui e aqui Também dá quase certinho Mas não dá Colocar aqui, ó Aqui tá um pouco mais limpinho Má temperatura Ué, mas tá frio assim Não, é 39 graus Caramba, tá calor da bexiga Ô, louco E tem que iluminar aqui, né? Botar aqui uma luzinha Pronto Não precisa de conforto É Eu tenho que pesquisar o quê? O que falta eu pesquisar? Falta eu pesquisar a parte do... Aqui, ó Materiais estéreis Pra eu ter uma pesquisa melhorzinha, né? Um rate de pesquisa melhor Acelerar Pedro tá dormindo Vagabundo Sem vergonha Acho que eu já tenho material suficiente, hein? Pedrão Já vai acordar pra comer Comeu já Prioriza isso aqui E vai lá buscar o plástico Nossa, ela tá no osso Mas o humor dela Tá top ainda Mesmo ela zoada Agora vai começar a cair Opa É... Vamos voltar ela pra área dela agora Área de... Escavação Pronto Aí ela já vai direto pra lá Já come, dorme E fica por lá mesmo Perfeito O humor dela tá ok Que ela é escrava, né? Então pra ela tá tudo de boa Aí liberou a bancada da... Prostética aqui, ó Vamos dar uma olhada Tarefas Adicionar tarefa Eu posso fazer já algumas coisas aqui, ó Posso fazer o pulmão Posso fazer o rim Pra trocar o rim do cachorro Que é o Cristiano, né? Agora Ele tem os dois rins zoados A gente pode trocar esses rins dele Mas se eu não me engano Esse rim não é tão eficiente Deixa eu só ver aqui O próximo, né? Que é o da biônica, né? Que é o bom Deixa eu só ver aqui as informações Eficiência 80%, ó Eu acho que o rim dele Do jeito que tá agora Ainda tá melhor E depois a gente precisa fazer o hospital, né? Essa parte aqui Eu vou transformar em hospital Provavelmente, ó Essa área aqui Então... Começar já a movimentar Já nesse sentido já A parte da prostética Tá pronta O Pedro pode construir aqui Porque não dá Porque falta componente Peraí que eu vou providenciar O componente Isso é agora Agora, Persephone Mostra aí como é que faz 2, 4, 6 Será que dá agora? Será que tem o suficiente? Hum Eu tinha mais, não tinha? Eu acho que eu gasto 2, 4, 6, 8 Falta 2 Eu posso fabricar, né? Já comp... Ah, tem aqui, ó O Chumo também escava Não, quem é que escava? O Samuka O Samuka também escava Vai lá rapidão, Samuka Resolve essa aqui pra nós Aí, pronto Agora eu já tenho O Samuka liberou ali O Pedrão foi dormir Mas eu não quero que ele durma ainda não, mano É que se eu acordar ele agora Vai dar ruim Que ele reclama do... O humor dele vai baixar muito rápido, né? Ele já vai levantar sozinho já Ok Terminou a pesquisa ali Vamos pra próxima pesquisa Que eu já tava fazendo Que era produção de suco turbo Aí Muito rápido as pesquisas acontecem Vai, Pedro Vai comer Comeu Prioriza aqui Alta tecnologia E vamos trocar o chão aqui, né? Pelo menos pra ter um... Uma área aí mais... Deixa eu ver Piso... Piso esterilizado Certo? E depois... Prioriza o piso Prioriza... Prioriza... Acho que se eu priorizar assim Ele consegue fazer toda a entrega de uma vez Quase, quase Bom, malupe louco De novo Ah, não Não tirei esse aqui Lugar apareceu Supressor psíquico Existe uma máquina drenadora psíquica Sintonizada com o gênero feminino E três lêmur caçadores de humano Estão vagando por perto Ir para o local Saco É perto Vou ter que ir lá no próximo episódio, hein? Já temos dois lugares pra ir no próximo episódio Que é a aldeia da adoração E o supressor psíquico Ele tá pegando toda essa área aqui, ó Show Temos objetivos já pro próximo episódio Prioriza... Trabalhar nessa bancada aqui, por favor Eu quero terminar ela Antes de terminar esse episódio aqui Pra gente não ficar com pontas soltas Não tem nada pior do que ficar com pontas soltas Persephone vai que vai, né? Ela, mano, é muito bom ter um escravo Ó, eu não tinha pensado o quanto é bom isso Você... Mano, você dá o mínimo possível pro escravo E é o suficiente, tá ligado? Tipo, deixa só ele trabalhando lá Depois a gente traz ela pra colônia, né? Mas mesmo ela tomando menos 10 A expectativa dela, né? De escravo é 34 o tempo todo Eu nem preciso dar pra ela o... A vida de luxo, entre aspas, né? Nem preciso dar pra ela a vida de luxo É muito bom isso aqui Faz toda a diferença Se você coloca ela é boa de escavação Dá uma picareta pra ela e deixa ela aí O único problema que pode acontecer aqui é a infestação Né? A gente tá sujeito a uma infestação aí a qualquer momento Né? Mas... Ok, vamos lá Vamos acelerar Temos a bancada Que virou laboratório E agora com a bancada 88% é na hora do desespero, né? Falando nisso Quanto é que tá a eficiência do dele no momento Eu nem olhei aquela hora, né? Visão geral 88% Tá vendo? Ainda tá melhor Tá vendo? A filtração de sangue dele Ainda tá melhor Do que... Se eu trocasse por um de 80% Lembrando, tá? Pra quem não sabe A filtração de sangue Ele influencia diretamente Na... Como é que é o nome? Na imunidade Tá? Quanto pior a filtração de sangue aí do seu colono Pior a imunidade dele Mais fácil vai ser ele morrer de infecção Essas coisas, tá? Ele não vai conseguir ganhar imunidade rapidamente Porque a filtração do sangue dele É muito fraca, tá? O que que influencia na filtração de sangue? O rim e os rins, né? E o fígado, tá? Influenciou na filtração do sangue Tá? O bombeio de sangue é o coração Tá? Todos... O metabolismo é a parte da alimentação deles Se tá 100% É porque eles vão conseguir aproveitar 100% do que eles comem, né? Tudo isso aqui em um conjunto Influencia a consciência do colono, tá? E a consciência do colono Influencia o movimento A manipulação A fala A alimentação Tá? Tudo isso é influência A visão também, se eu não me engano Não, a visão é só o olho mesmo, né? A visão é só o olho, tá? E respiração, é claro, né? O pulmão O pulmão zoado O seu colono perde velocidade de movimento, tá? Então, tipo, é tudo um interligado no outro aqui Não é à toa, não Pode ficar tranquilo que não é à toa Vamos acelerar Ó, o chumo já começou a pesquisa Bancada de alta tecnologia Brabo, brabíssimo Foi descansar Continuou a pesquisa Nossa, o chumo é muito bom na pesquisa, né? Mas dá até gosto ver ele pesquisando Pedro foi dormir Mas eu não sei se eu queria que ele dormisse, não Eu quero que ele... E precisa de prata Tem que precisar vender algumas coisas Acabei com a minha prata nesse piso aqui, mano Você é louco Você é louco Bom, acho que é isso, né? Deu bom aqui Cristiano tá na base Persephone arregaçou nesse episódio Mano, ela foi muito longe lá Ela conseguiu adiantar muito aqui pra gente aqui A parte da nossa base interna Não tem jeito Uma hora vai vir uma infestação aqui A gente vai ter que dar conta, tá? Vou finalizar esse episódio por aqui Já temos a bancada de alta tecnologia Um laboratório ali meio que decente ali pra ele trabalhar Quanto é que tá o rate aqui? Apesar do chão tá sujo Vamos ver quanto é que tá o rate dela aqui no momento 98% No momento Porque a limpeza do cômodo tá em 98% Então é 100, né? Mais 90... Quer dizer, 98% é o fator da sala, né? Então como a gente tem 100% de valor base, né? Os 98% Eu tô perdendo 2% da velocidade de pesquisa Mas se a gente transformar isso aqui num ambiente estéreo A gente vai ganhar um bônus aí na pesquisa Beleza? Finalizar esse episódio por aqui A gente se vê no próximo episódio Deu pra dar uma boa adiantada aqui Era esse meu intuito nesse episódio aqui Tá? Dar uma ajeitada nessas pontas soltas É... Fabricar alguns blocos, né? Terminar aqui o quartel E fazer um hospital decente pra começar as cirurgias Provavelmente já vai ser aqui já o hospital, né? Provavelmente já vai ser pra cá Fazer talvez aí no próximo... Se não no próximo episódio Daqui uns dois episódios fazer a mudança, né? Porque no próximo episódio eu preciso ir naquelas áreas externas lá Pra resolver os problemas Mas o Cristiano ainda pegou frenesi de trabalho Ele... Com o frenesi de trabalho O mais interessante é que ele vai... Ele aumenta a velocidade global dele, né? A velocidade dele de trabalho global Então é muito interessante, por exemplo, agora colocar ele pra fabricar os blocos aqui Mesmo ele não tendo... É... Mesmo ele não sendo bom Na... Fabricação Tá ali, ó... Cadê? Olha lá Constrói blocos de pedra Mesmo ele não sendo bom A gente coloca ele aqui, ó Na fabricação Pode ser até o 4 Pra ele não ir fazer coisa errada E aí ele vai produzir blocos muito mais rápido que os outros Porque não é influenciado pela... Olha lá, tá vendo? Olha a velocidade Por causa do frenesi do trabalho Tá? Não é influenciado pelos seus pontos de fabricação É influenciado pela sua velocidade global de trabalho Beleza? Finalizar por aqui A gente se vê no próximo episódio O Samuca tá terminando de plantar os cogumelos A gente já já tem fio do diabo 30% crescido A gente se vê no próximo episódio Valeu Falou! 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 Falou!